O Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19. A Tati Silva, ela tem as informações. Exatamente isso. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico ocorreu em uma profissional da área da saúde de 37 anos, moradora do Rio Grande do Norte. Ela teve a doença em junho, se recuperou da Covid, mas teve o resultado positivo novamente confirmado 116 dias após o primeiro diagnóstico. Por meio de nota, a pasta disse que recebeu no último dia 9 um relatório do laboratório da Fiocruz com os resultados laboratoriais de duas amostras clínicas de, até então, um caso suspeito de reinfecção do novo coronavírus. Após a análise das duas amostras enviadas ao laboratório, houve a confirmação dos resultados por meio do teste RT-PCR. A pasta disse ainda que o resultado reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constante das mãos e do uso do álcool em gel. O discurso é o mesmo utilizado entre as autoridades de Três Lagoas. A secretária municipal de saúde, Maria Angelina Azuc, reforça que a pandemia ainda não acabou e que é preciso nos mantermos vigilantes. Acompanhe. Da mesma forma que aumentando o número de casos no resto do Brasil e no nosso estado, principalmente aqui no interior de São Paulo e Campo Grande, ou seja, voltamos à situação de estar no meio de duas localizações onde o aumento do número de casos já é frequente. Então, isso nos preocupa muito. Outra situação é que a gente observa que as pessoas estão deixando de usar máscaras e estão se aglomerando. Aproxima-se as festas de final de ano e nós estamos pedindo à população, procure ir ao centro comercial a hora que ele está mais vazio, evite de entrar nas lojas que estão lotadas e, principalmente, ao sair de casa, use a máscara até o seu retorno à sua casa. A secretária de saúde aproveita para chamar a atenção quanto às festas de fim de ano que se aproximam. Segundo ela, as aglomerações precisam ser evitadas. E nós gostaríamos de acabar este ano com toda a nossa população presente. Que ninguém adoecesse, que as pessoas não morressem por Covid exatamente neste final de ano. Quinze dias, vinte dias que faltam só para terminar. As nossas festas de final de ano podemos deixar para o próximo ano, para um outro momento e este vai ser um Natal diferente, um ano novo diferente. É necessário a gente ficar em casa quem puder, reunido com o seu núcleo familiar, evitando essas aglomerações de final de ano. Conforme o atual decreto municipal, reuniões familiares são permitidas desde que respeitem o limite de seis pessoas no local e que sejam encontros apenas com membros do mesmo núcleo familiar.